Boa noite pessoal, então nós vamos dar nisso agora, a última atividade da nossa noite no simpósio, que depois aqui, sabe-se lá, cada um vai aprontar pela cidade, não sei se vocês estão por dentro, mas vai comentar, foi organizada pelo centro acadêmico, no grupo de arquitetura e urbanismo da UDESC, e uma contratização num lugar muito especial da cidade, que é a Liga Operária, que é um dos mais importantes clubes fundados por negros no final do século XIX, em Santa Catarina, e fica aqui no centro, que é uma opção para o pós-mimpósio hoje. De fóruns ainda, amanhã de manhã nós temos às 9 horas, o encontro dos escritórios modelo, às 10h30 nós temos uma plenária do fórum sul da reforma urbana. Ambas as atividades são para todos, a ideia também é apenas os integrantes e os rebalsas, não é até amanhã, a ideia é que nós estejamos todos aqui para conversar com eles. Amanhã à tarde, nós temos uma saída de campo, pela Ponta das Pedras de Vila Vitória, então nós vamos nos encontrar diretamente lá. O ponto de encontro é a ruína do ruínio na Ponta das Pedras, nós vamos postar uma linha no evento e na página do arquiteto de Veldes, e amanhã de manhã a gente também informa vocês certinho de onde fica esse ponto. A mesa redonda de amanhã à tarde também não vai acontecer aqui no setembro, isso vai acontecer no clube Chavante, que fica lá no Vila Vitória. Então depois do percurso da saída, a gente vai direto para o Chavante. Então, acho que é isso de um fórum, a gente vai responder agora a conferência com o pai de Santo Amor, que vai ser mediada pela professora Claudione Medeiros. Bom, boa noite a todos. Então vamos iniciar a nossa primeira, a última conferência de hoje, a conferência da noite. Já agradecendo o professor Caio, né, então apresentando também o professor e doutor Caio Santo Amor de Carvalho, arquiteto e doutorado pela USP, mestrado e doutorado também pela USP, né, já lanciona desde 2005, desde 2005, e ele vai tratar de um tema muito importante sobre assistência técnica, importante para todos nós, né, arquitetos e urbanistas. Vou passar a palavra para o professor Caio, para o começo da conferência, e as perguntas e debates vão ser ao final da conferência. Então é importante que todos que tenham vontade, uma curiosidade sobre o tema, já comecem a montar, né, senhora? Obrigada. Obrigada. Então, a gente, eu vou, a Renata já obrigou a sua de lá para a minha alunça. E como eu respeito as mulheres, assim, não obedeço, sinceramente, eu vou, já pode... Bom, gente, boa noite a todos, todas. Queria começar agradecendo muito esse convite, né, que foi feito, eu... um pouquinho mais por trás. Que foi feito e eu aceitei na hora, esticado pelo título, né, pelo tema do simbóvel, que vocês estão realizando aqui. E, ainda mais que é o segundo, né, já na segunda edição, essa ideia do arquiteto rebelde, os arquitetos rebeldes e da arquitetura rebelde me provocou muito pensar sobre o que a gente poderia conversar aqui, né. É, eu queria agradecer a Renata, que me fez o convite, um pouquinho, né, tive contatos por e-mail, a Mariana e a Amanda, que me levaram para o Saúde, o César, que foi motorista aqui, que me pegou em Florianópolis, veio aqui, apresentando o... na cidade de Laguna, na região, foi muito esclarecedor, assim, duas horas de viagem, contando, né, sobre a cidade, agora. Bom, e, para começar aqui, é colocar, então, se não, acho que eu falo, né, como a Claudia me apresentou, eu sou professor na faculdade de atendimento da Lusk, e, desde, faz dois anos e meio, o áudio acaba bastante tempo, mas, lá na hospital, há dois anos e meio, e, é, há um pouquinho mais de 20 anos, trabalho com assessoria técnica, numa assessoria técnica de São Paulo, a gente chama PNU, que meus colegas estiveram aqui, na facicina, lá em Floripa, faz alguns meses, né, é, então, foi mencionado aqui, tem um... um mostra lá, aqui, em cima, né, na porta do Honório, né, mostrando um pouco das oficinas, das oficinas que a Débora fez, então, trabalho, em esse trabalho de arquiteto e... é, eleciono também, coletivo na infrared head動画 nesse campo da Secretaria Social. É... e, bom, quando, é, Florianópolis quer participar aqui de um afinétodo rebelde, né, e falei, eu sou quase um comportado de família, sempre obedeci meu pai e a mãe, obedeci agora a Renata, que me obrigou a subir aqui. Então, eu não tenho muito dessa rebeldia, mas me provocou a pensar um pouco sobre isso. E pensar um pouco também no que é essa formação do arquiteto, do urbanista, que ousa enfrentar o saberão, uma autoridade, tentar escapar de um status quo. Estou aqui, o Leonardo chamou a minha referência. Eu vou chamar de vovô das assessorias técnicas. Ele está igualzinho e eu estou com bem mais cabelo branco. É uma honra, mas é uma solidariedade de estar aqui, podendo dialogar com vocês. Então, para pensar um pouco sobre isso, eu fui... Eu acho que tem uma característica da formação do nosso em arquitetura e urbanismo, de uma formação que, de alguma maneira, tem um carácter humanista. Você pode falar de função social e propriedade em uma sala de aula, sem muita retenção dos alunos. Imagina falar sobre isso em um curso de economia, por exemplo. Em cursos que são muito mais conservadores. Então, de alguma maneira, a formação que é feito no urbanismo, e acho que isso está cada vez mais difícil com essa tal nova razão do mundo, com esses sujeitos neoliberais que nós nos tornamos vítimas das relações de mercado, que é o tempo inteiro, mas tem uma certa formação humanista. E um dos nossos mestres, os mestres da arquitetura brasileira, sempre se declararam de esquerda, o Niemeyer, a parte comunista, o Plano Artigo, sempre se declararam de esquerda e sem nenhuma repreensão sobre isso. Então, isso acho que acabou influenciando os meus professores, os professores dos meus professores, e os professores que nós somos hoje. Tem um certo discurso sobre o imposto americano humanista que acaba, na verdade, escondendo algumas coisas. O Vilano Artigas, ele tem um texto dele de 184, que é a prova didática dele, e que se refere às esperanças de transformação social que a Revolução Russa, que comemora 100 anos agora, ofereceu ao mundo nos anos 20 do século passado. E ele fala assim, o arquiteto ficou impregnado na necessidade de participar com a própria arquitetura das mudanças sociais do mundo de um tempo. ele chega a falar que a casa popular passou a ser o maior monumento do século XX, em função da arquitetura moderna. E aí, continua, é muito bom que isso aconteça, particularmente em nosso país, onde a problemática social pode, ou melhor, onde gostaríamos que a problemática social pudesse pintar a arquitetura como um instrumento capaz de fazer as mudanças necessárias para o nosso país inteiro. Mas, nesse mesmo texto, o artigo chama a atenção, ele faz uma, chama a atenção para uma autocrítica, e ele fala assim, bom, essas condições fazem com que cada um de nós, arquitetos, fazem com que nós sentemos um engano, e nos contendemos com o delírio de quem tem, ele chama de um espírito da geometria, que faz com que a ilusão de que a precisão do seu desenho, o rigor de sua geometria, e a necessidade desse rigor, contenham em si a solução e problemas que lhe faltavam na resolução do projeto do edifício. E, ao final, esse discurso humanista, que é, normalmente, bem aceito na profissão, misturado essa ideia de arte utilitária, do desejo, do projeto, da intenção, da intenção do arquiteto, esconde uma natureza absolutamente autoritária que é inerente à profissão. Se, quando o arquiteto decide posicionar uma parede em um determinado lugar, ele fala, não passe por aqui, dê a volta, né? Quando abre uma janela, fala, olha por esse mural. Então, tem uma natureza absolutamente autoritária que é inerente à nossa profissão. Então, esse discurso humanista faz com que a gente se esqueça disso facilmente. Mais que isso, o Matias ainda fala que é uma vocação para assumir uma responsabilidade social, um caráter mais amplo, uma dimensão coletiva da profissão. Afinal, os edifícios estão em algum lugar com determinado acesso, com determinada infraestrutura. Então, isso acaba de novo, quando a gente sai, inclusive, da autoridade, da autoridade que vem nas decisões de projeto. No projeto de edifício, que a gente aqui é, isso é o que é para a cidade, isso distribui um compromisso com a maioria das condições de vida das pessoas mais vulneráveis, das pessoas mais pobres. Quando você trabalha para todos, para o tal bem comum, é fácil e é conveniente esconder os conflitos entre classes sociais com desigualdade de poder econômico e poder político. Eu fui no ativo e fui também numa reflexão que está no livro do Flávio de Laça, Reflexões das Brasileiras, que eu acho muito conveniente, muito importante para a gente trazer para cá, que ele faz referência a várias entrevistas do Niemeyer, já com 90 e poucos anos, para refletir sobre uma pergunta que ele fala, olha, é uma pergunta muito comum. Quando eu dou em aula, os alunos falam assim, mas professor, o que o arquiteto pode fazer para enfrentar os problemas, a caridade, a durabilidade urbana, e habitacional do nosso país? O que o arquiteto pode fazer? o Flávio de Laça, professor aposentador da Uso, ele cita em Niemeyer, no meu entrevista em Niemeyer, que ele fala assim, Niemeyer fala, passei a Vila 2 numa prancheta, mas para mim a política importa mais do que a arquitetura. A arquitetura serve apenas dos mais poderosos, os mais pobres dela nados o fluem, vendo revolucados os seus barracos no mundo dos filhos. Então o Vilaça, geocosamente, ele pede. Então eu falo assim, pensem em outros profissionais fazendo a mesma pergunta. O que pode fazer o fisioterapeuta, o advogado, o torneiro mecânico, o farmacêutico, o dentista, o engenheiro veterinário, o metalúrgico, por exemplo, dentro dos problemas que encontra quer na sua especialidade, quer na vida da maioria do povo brasileiro. No seu trabalho, no exercício da sua profissão, a maioria dos brasileiros pode fazer pouco para melhorar os problemas do seu país. isso porque ele estaria sempre afanado a render as demandas do mercado, especialmente em um país de capitalismo selvagem. Ele só é livre para atuar de acordo com o que pensa quando deixa o trabalho, quando vai para casa, quando é dono de si, quando é cidadão. Entretanto, ele continua, porque o cidadão pode idealizar a sua competência e a especialidade com armas políticas. Essa colaboração para resolver os problemas dos seus concidadãos está na sua relação política, na conversa com os amigos, na hora de tratar, quando escreve livros e mensagens na internet, ou quando ele se vincula com uma associação que vai com uma associação profissional, ou seja, o que lá você está dizendo, é como cidadão, não é mais do que como profissional, do que como arquiteto, que a gente assume o compromisso com a transformação social. Bom, essas reflexões, então, me fazem voltar ao título desse evento. Onde estaria a rebelogia desse atleta rebelde? É o melhor, quem são os rebeldes, essas pessoas humanas, cidadãs e cidadãs que pretendem mudar com as suas próprias condições, com as suas próprias condições de existência e as condições de existência das pessoas mais vulneráveis. Quem são esses rebeldes? que levam um conhecimento específico que ajude a transformar a realidade. Eu tenho tido a oportunidade de falar em lugares como esse sobre a utilidade desse profissional, do arquiteto. E me lembro de uma frase que uma militante na São Paulo, que foi presidente da FMA, a Valesca, que ela falou assim, falou recentemente com a mesa que a gente divertiu, ela falou assim, as pessoas não querem dentista, as pessoas querem dente, as pessoas não querem médicos, um médico para chamar de seu, as pessoas querem saúde, as pessoas não querem arquitetos para chamar de seus, as pessoas querem melhores condições de coragem, melhores condições de viver na cidade. Então, a questão que a gente tem que se fazer é quem precisa de arquiteto. E os arquitetos formados, no nosso processo de formação, somos preparados para dar respostas adequadas para os problemas de plantas e habitacionais, sabemos reconhecer os problemas de plantas e habitacionais que devem ser enfrentados. e eu acho que eu vou ficar também com uma frase que a gente repete muito e foi repetida inclusive aqui hoje, pouco que eu assisti, a sociedade não entende a importância do arquiteto. Qual é ela? As famílias mais pobres, mais mulheradas, elas não saem para que servem da arquitetura, para que servem da arquitetura. Elas fazem a sua cidade com as suas próprias mãos e a Renata chamou a atenção para isso, que os arquitetos rebeldes não são os profissionais da arquitetura com a carreira do carro. Os arquitetos rebeldes são as pessoas que constroem essa cidade. Uma outra coisa que aparece sempre é que falta implementar a existência técnica. Quem esquece? Não é disso que se trata. Hoje, a gente falou aqui, acho que foi o Rafael, falou sobre isso, depois ele mesmo falou assim, se quisesse, já tinha feito. Não é dependida da lei para fazer. Não é disso que se trata. Então, eu fui olhar a pergunta que o evento nos coloca. Diante do retrocesso dos direitos sociais no contexto do golpe, quais as alternativas de vida das classes populares lutam por um dia em associação a isso, quais as alternativas de trabalho para o arquiteto urbanista. Então, quando a pergunta que o professor nos coloca fala de retrocesso dos direitos sociais diante do golpe, que retrocesso que eles estão falando? a gente queria voltar para manter o Minha Casa da Minha Vida para manter um programa que provocou essas tragédias todas e foi um programa que a esquerda brasileira e o grupo do poder implementou, que deu uma ligalha para os movimentos sociais produzirem Minha Casa da Minha Vida uma quantidade ridícula que mora aqui para o Minha Casa da Minha Vida digitais e que também são exemplos muito bons, muito nervosos, mas que também são projetos e implantações e situações de violência terríveis. Quando a gente fala de golpe, a gente está falando é uma referência exclusiva à supressão da presidência da república que foi legitimamente eleita da presidência desse golpe que a gente está falando. Quando falamos das alternativas de vida para a população populares estamos esperando, estamos nos sentindo aqui quem são os espaços populares? Quem são os trabalhadores que estão mobilizados pelos movimentos? As pessoas, os mais pobres estão realmente mobilizados pelos movimentos de moradia? Vamos esperar os movimentos que eles, não nós, cumpram esse papel de mobilizar, para organizar. E quando falamos de alternativas de trabalho para o arquiteto de município de mercado que a gente está falando, estamos buscando alternativas para vender a nossa força de trabalho. quer dizer, mesmo antes de que o volto, nós já vínhamos reconhecendo, a gente tinha capacidade de reconhecer os problemas que tinham sempre tentados, mas estávamos confiando se envolvendo corretamente, como arquitetos e como cidadãos. Bom, essa é uma provocação, obviamente, acho que o Cristian falou antes aqui, quando a gente se depara com um conflito para a gente abraçar o conflito, abraçar o capeta, não afastar o conflito, acho que isso é importante, então, é uma provocação que eu faço aqui, porque eu acho que cabe a nós, arquitetos e cidadãos, assumir diretamente o compromisso de retençar essa função social da profissão, ensino associações profissionais, a prática, que é repleto de contradições. Qual é a nossa base social? Como atuamos politicamente como cidadãos e como arquitetos? Assistência técnica e puxo a brasa para a minha sadinha, para a nossa sadinha, para a minha sadinha, ela tem, então, esse princípio de trabalhar não para os pobres, eu não estou aqui participando das oficinas, a gente falou isso algumas vezes, mas trabalhar para os pobres, as instrutoras, a direcional, trabalham muito bem para os pobres, fez milhares, milhares de unidades revolucionais para a baixa venda, com subsídios altos, mas trabalhar com os pobres. Poder construir soluções escutando e alugando com essas pessoas. E escutar e alugar com essas pessoas significa reconhecer uma diversidade de necessidades educacionais, uma diversidade de problemas que déficit, inalipação, demanda, não resume o que a gente pode dizer por necessidade profissional. Por algum tempo, por exemplo, a gente alinhou uma ideia de que seria possível reproduzir modelos planetários em outros lugares para implementar isso espalhado no Brasil inteiro. um caso bastante comum é dos luchinos de São Paulo, o Leonardo que é a diferença sobre isso, viveu essas crises pioneiramente. E, se alimentar a ideia de que a gente poderia reproduzir o modelo de mutirão que ia acontecer em São Paulo num período, num momento específico da prefeitura da rotina, no final dos anos 80, um movimento social nascendo, com as assessorias técnicas se organizando naquele momento, reproduzir isso em vários lugares. A gente vê o Brasil muito grande e é preciso reconhecer essa diversidade de problemas nacionais, de problemas urbanos e reconhecer que as coisas têm que ser orientadas em cada lugar, as coisas têm que ser orientadas. Foi com esse espírito que a Peabelo fez uma série de oficinas em São Paulo, no estado de São Paulo, um patrocínio local e com esse espírito a gente fez também produzir um filme chama É o que eu vejo e é o que eu vejo que eu queria mostrar para vocês agora, um filme de 26 minutos que também o Caio patrocinou numa edital que a gente concorreu e optei por trazer o filme ao invés de trazer experiências de assistência técnica porque eu acho que as experiências que foram apresentadas aqui antes, as iniciativas de estudantes de enfrentar esse problema são muito mais relevantes que qualquer que ele pudesse trazer. Então, vamos ao filme e depois eu volto e a gente abre para o debate. vamos ao filme e aí e aí Amém. Amém. Aí, por exemplo, o que eu digo? Chefe de trabalho. Chefe de trabalho. Chefe de bem de siqueza, desde a minha idade, com oito anos, eu vivia trabalhando. Trabalhava, trabalhava. Quando era pequeno, cuidava de portas, cuidava de galinhas. Né? Aí, morando aqui no Bahia, trabalhando no campo padrão, cortando cana, levantando cana para o mercado municipal, para vender. E depois, segundo, foi trabalhar em obras, em construções. Muitos e muitos prédios, condomínios que tem aí, esses prédios grandes, tem cegos de atamão aqui. Tem cegos de atamão. Tem suor na suor. Com 43 anos, eu consegui meu primeiro emprego, registrado em carteira, no entanto que parecia. Sendo que em vários outros lugares, eu tentei, mas nunca consegui. Eu trabalhei como sem registro em carteira durante 18 anos. E as pessoas discriminam, né? Porque a gente... No meu caso, foi muita discriminação. Já teve trabalho, então fui procurar trabalho para a mulher. Chegava lá... Ah, não, mas não vai encher. Depois de um mês, estava lá, a mesma plaquinha. E isso então, entendeu? Para mim, é discriminação. A minha mãe pegou aquela reta que ela sofreu até a sanitária da camoalda, que ela tinha prato, papel, colomínio. Tudo que ela socava foi catar. Vem fazer remonte, vendia. Aí nós começamos a evoluir. Aí mais tarde, nós compramos uma máquina aqui na frente e fizemos madeira todo tempo. Aí nós fomos morando ali, um tempo foi evoluir, o barro foi crescendo, o pessoal fez juntando mais. Na época, quando eu era criança, era bonito aqui. Era limpo. Tinha agricultura, tinha supermercado, a gente tinha... Tinha feira. E eu tenho umas lembranças legais aqui. Eu não entendia, mas eu tenho essa lembrança que era um bairro... Não era como está agora. Aí mudou tudo. Acabou com a humanidade. Está desumano. Está um escaso. O ser humano parece que mudou um túmido. Um túmido para a sociedade. O que você acha, né? Vai, José. Vai saber como é que é. Ela é a cidade inteira. 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 Moradia digna não tem nada a ver com a dignidade das pessoas que habitam essas casas. Não são indignas as pessoas que vivem em moradias precárias. A palavra vem de tratados internacionais que reafirmam a moradia como direito humano. A moradia é digna porque não é qualquer moradia em qualquer lugar. São condições para que a pessoa possa viver em paz, com segurança, saúde física e mental. Eu não sei nem explicar as moradia digna na verdade. Porque hoje a gente não consegue imaginar. A gente luta por isso, mas acho que só vendo para a gente saber como seria a moradia na verdade. É um contexto todo. É só a casa que diz uma moradia mais no lugar e como você quer viver. Isso é. É a moradia digna. É como você quer viver naquele lugar. Então, aqui é a área central, né? É o centro, é o acesso à cidade. E já vem muitas pessoas ali de família. É uma coisa... Isso que é a raiz dos policiais. Então, aqui... Ninguém está aqui pra cá. É uma área que paga caro morar aqui. É caro a roupa. É caro a moradia. É caro a moradia. É caro a moradia. É uma coisa pequenininha. É 400 e pouco. 300, 600, 800. Não tem ventilação. Tuberculose é que impera. É caro a moradia. É caro a moradia. É caro a moradia. É caro a moradia, né? Então, estou tudo desovado aqui na nossa quebrada, né? E aqui você vê que as madeiras, as leis passadas na madeira, as leis passadas na madeira e tal. E eu não coitava aquilo. E eu também, você também esmata, né? É como eu estava. Não é que nem jimata. É o direito da pessoa. É moradia. Você é uma moradia, A gente é uma moradia com água, né? Mas a gente é barata. Vemos o cheiro dos outros. Isso daí é... Vem tomar os outros. Ele está precisando ter meia-velo, né? Mais do que era aqui antes, era hoje, ele está... Para mim, é uma ação. A fechar a idade não é que estamos um problema com o morador dessas áreas, né? Eles têm algumas prioridades, que é o que eu percebo, vivemos nesse universo. Que é o espaço. É sempre melhor ter um ambiente um pouco maior, né? Ter mais compostos, mais espaço. Do que eles querem uma condição melhor de misso nação. Então, a privacidade também é outra coisa que eles pegam muito, porque tem encontro da rua, de barulho, de almoço dos espaços, né? Então, tudo isso mais que são mãos me afastam prejudicando muito a responsabilidade da senhora disso. O colecionamento a gente ficou, entendeu? Muita gente ficou com a gente. Então, esse negócio de morar bem também, para que, para que a gente fica bem melhor, né? Fica mais protegido de tudo. Na moradia adequada, os moradores não podem viver sob ameaça frequente de remoção. Precisam ter acesso a água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, estar próximos de creche, escola, poço de saúde e espaço de lazer. A moradia deve ser bem localizada, com acesso a emprego, a comércios e serviços básicos. Tem que ter um custo acessível para que os gastos com compra, aluguel ou manutenção da casa não conflamentam a renda da família. A moradia digna deve ainda ser adequada às tradições, à identidade e à diversidade cultural dos moradores. Não pode discriminar, ao contrário, deve priorizar populações vulneráveis. A moradia adequada deve garantir, enfim, condições de habitabilidade, de proteção contra frio calor, chuva, vento, inundação, desmoronamento ou qualquer outra situação que coloque em risco a saúde dos moradores, com tamanho e quantidade de pontos adequados à composição das famílias. O direito à moradia é uma espécie de porta de entrada para outros direitos humanos e é estruturante do direito à cidade. E a comunidade do banhado é uma comunidade emblemática, no sentido de que ela é uma comunidade muito antiga, localizada praticamente no centro da cidade e é uma comunidade abandonada há muitos anos pelo poder público. Isso nos chamou a atenção, é uma comunidade criminalizada pela população com as constantes ameaças de remoção desse núcleo, da extinção desse núcleo urbano. Essa extinção das condições aplicadas para que as comunidades viviam e ainda vivem, sob a lógica do poder público, passava pela eliminação física da comunidade e não pela eliminação das condições. E os relatos de comunidades de diferentes pontos da cidade relatam mesmo modos operantes. Normalmente são profissionais da área da ciência social que procuram as famílias, dizendo que eles vão ter que sair, se não sair, vão sair à força. Especificamente aqui no banhado a gente tem uma série de problemas, porque houve fraudes na apresentação do projeto de desfabilização, em que a comunidade era perguntada para onde ela queria ir. E aí, com base nesse cadastro, se chama a emoção que mais de 90% da comunidade queria sair daqui. E aí, com as pessoas que foram na prefeitura, pensando que eu acho que as condições melhoram e a prefeitura iria cumprir o que ela tinha prometido. A prefeitura vinha, dava o caminhão para a pessoa tirar a mudança e o que ela fazia depois? Quando saía a última hora, depois da mudança, ela vinha que a marreta da casa ficou abastada. E o combinado de nós, para as pessoas que fossem sair, a prefeitura tem um quarto da casa e retirar o cinturro. Mas isso a prefeitura não retirou o cinturro, mas a prefeitura até homogênea. Eu, Davi, não caí nessa. E a maioria do pessoal que caísse nessa prefeitura estão todas sentidos. E se vocês tiverem visita, hoje, a onda desses pessoal foram morar, e como está tendo a amar a vida deles, eu acho que o manhã que vem naquela casa, não estão mais milionários do que a gente. A ideia do poder público é fixa e retirar os moradores daqui. Até para que vocês vão dizer, para que não haja resistência, ao seu caso, se tem interesse no mercado que tem errado. E aqui é uma área com bastante interesse. A discriminação é tanta que, na mesma área, no mesmo solo, na mesma prancha, tem um condomínio de luxo que não é perturbado e tem uma comunidade, só a comunidade tem que sair. Então, assim, um tratamento totalmente disparo entre as duas comunidades. Eu gosto, Marquinhos, com certeza. E eu sei o valor que tem essa terra ainda. E para cada um que sabe o valor da sua terra. Eu vou achar as pessoas que sou como eu, da periferia, baixar a renda e ter um lugar como o ex-marino. Com certeza. Se você sair de hoje, amanhã, vai ter uma renda e sair de hoje porque é onde eu moro. A casa tem o seguinte, a entrada, vocês passaram a saber a lei, aí era um barco. Eu acho que o governo tinha jogadinho que tudo não acontece. Eles fizeram tudo o resto de obra. Eu nunca pensei a empregar um bom dinheiro para um bom dinheiro para um bom, a casa que não temos no futuro. Porque eu sei como é que é a história. Que um dia para um português, ele pode atirar e quebrar tudo que você conquistou, ele joga tudo porrada abaixo. Mas o povo aqui mesmo chama isso. Ele dizia, você tem que lutar. Se um dinheiro resolveu, tira todo mundo, ele vai atirar. Vai jogar com vocês no apartamento, no apartamento, no apartamento da CDKU, também que a bebida que é um tubico. Agora, imagina, se você fosse morar num espaço com esse, morar num apartamento que é ruim. O momento é esse aqui. O momento é esse aqui. Aí a gente pode discutir quais são esses parêmetros mínimos, né? O que é o mínimo que uma família precisa para viver dignamente? É digno a família dividir com outras 15 famílias no Daniega? O pobre que morava aqui, o pobre que morava na Praia, né? Então era uma coisa que a praia era dos pobres. E aqui era só uma área nova, né? As pessoas irem as beiras e primeiras, né? Fizeram um porão embaixo. Porque hoje em dia não tem porão, não tem um quartinho. Eu gostava do outro pequenininho, que um quartinho, geralmente, um banheiro, ele é cozinha. Ele é tudo, não tem muita ventilação, não tem nenhuma. Não tem aquela cidade também. Quem mora em cima também são outros quartinhos. Não pode fazer barulho embaixo. Era só algumas peças. Era a cozinha, onde eu dividia com a sala. E o quarto era para nós três. Então não tinha capacidade. Já aqui não. Aqui tudo bem. A obra não foi acabada. Mas pelo menos ele tem um quarto dele. Entendeu? Tem um quarto meu. Porque no caso eu moro com uma menina e essa menina tem um menino. Que é o Adam. Então, tipo assim, uma criança, né? Que vive um casal, né? Tipo, né? Duas mulheres, no caso, né? Tem que ter o seu próprio questão de privacidade. E educação, né? Ele é o menino. Tem pessoas que tem oito filhos, dez filhos. Então, por isso que surgiu no nosso projeto Vanguarda, né? Vanguarda 1 e 2 da Associação de Cultiço. Aquelas quatro tipologias que é chique, tá lá, né? Surgiu porque a gente sentiu na pele. É a realidade que a gente vive morando com a gente. Então, a ideia é chique, né? O rolador de cultiço, né? Isso é de ser só chique, um sábio. São pessoas que têm noção. Aquela banheira bem amiga que eu passei. Às vezes a minha esposa tinha muita dor no joelho, dor nas pernas. Eu tive uma ideia. Poxa, vamos lá, banheira de fibra, que era muito oval. No caso dos piscos, né? Aí eu tive essa ética. Eu fiz uma estrela de ferro, passei direto. Eu fiz uma caçada de madeira. Fiz concreto com pedacite no fundo. E fiz concreto com pedacite na lateral dela, né? Depois eu lejei, porque estou em uma casa antiga com uma pedacite também. Na garrafa, eu entrei com pedacite, misturei bem. E tudo eu lejei ali, sim. Ou na mão, tem linha, não tem nada ali. Eu puse ali para fazer banheira. Mas, simplesmente, ela tem o prazer de ir. E não para a banheira que apareceu lá. Quando a gente pensa em autoconstrução, é um processo muito cruel, né? Todo um histórico de salários, que não são papacheiras, com um trabalho, com uma pessoa exerce. Que acabou levando ela para esse universo da autoconstrução. que é um processo em que a pessoa, ela reduz os seus gastos para poder comprar os materiais, né? Ela trabalha em horas além do seu trabalho formal, né? Ela não dá para poder construir a casa, né? E a pessoa está tendo direito à moradia, ela acaba, como eu também disse, com todos os outros direitos, né? A gente já teve aí moradias que são resultados dessa condição tão crítica, tão injusta da autoconstrução. Então, eu acho que a Secretaria Educacional como política pública é uma forma da gente compensar um pouco esses investimentos aí feitos pelos moradores, que gostaram da saúde, né? E gostaram da saúde das pessoas. A solução, eu acho que é óbvia, é a regularização do bairro, com o afastamento dos riscos, regularização da posse, instalação de equipamentos públicos, né? Acho que não tem lógica o bairro, com toda a infraestrutura, a sua exposição, né? Há poucos metros, você remover quase 500 famílias para um local distante. Realização do bairro, com certeza. É acabar aquele sentimento temerário de que amanhã eu vou sair, amanhã eu vou sair, o ano que vem, eu vou sair. Será que eu preciso matar a gente? Será que é louco quebrar a sua casa? Será que vai ser igual a um pinherente? Será que não? Entendeu? Esse é o pensamento de todo mundo na torno. Eu posso comer da minha casa, eu não vou sair da minha casa, mas passa por lá rápido. Isso faz diferença, não sabe? Entendeu? Você dorme, acorda e sai outra coisa, pelo menos. Isso faz muita diferença. O argumento técnico às vezes é usado no fundo político, né? Ele não consegue ser um argumento técnico neutro, não existe isso. Então a gente está nesse espaço também para colocar um argumento técnico a favor de uma política que a gente acredita. Tanto na resistência a gente tem encarado como uma coisa pré-colítica pública. Então é um reconhecimento de um direito, por isso uma resistência para o pessoal de direito para ser violado. E acho que o trabalho da assessoria técnica é de luta com os grupos frente ao poder público para que se reconheça, né? Direito. Isso é certo que o campo do direito tem uma organização, através da transforia pública para isso, e a gente se inspira muito nisso, pensando numa organização para assessoria técnica de arquitetos, engenheiros, trabalhadores sociais, nessa área também. A assistência técnica tem que ser encarada como um direito da população. Esse é o mais importante, é lutar para que a assistência técnica saia dessa condição de mera caridade, de mero exercício de solidariedade. Na verdade, a população pobre também tem que ter direito, junto com a assistência jurídica integral, à assistência técnica, para que a gente possa ter profissionais qualificados são os projetos, essas políticas públicas oficiais. São planejamentos totalmente autoritários, intervenções totalmente autoritárias, população em momento nenhum é ouvida. Decide-se a vida de milhares de pessoas sem ilumir as pessoas. No caso desses projetos que são de produção autogestionária, fica mais claro que eles são projetos. Quem está perante do projeto é o grupo de futuros moradores. Então, ele é o projeto daquelas pessoas. Não tem que ser específico para aquelas pessoas, porque são elas que estão fazendo. Então, mesmo que um programa de produção autogestionária tenha ali o seu passo a passo de tudo burocrático, de como se viabilizar, cada grupo funciona de uma maneira, se organiza de uma maneira e vai fazer com que se viabilizar de uma maneira. Então, começando a limpeza, a gente sonhou mais ainda. Daí começou a obra, a gente já está fazendo o terreno, fez a limpeza, tudo, foi trabalhoso, a gente fez várias coisas, a gente caiu de terra, um mato, cortou árvore, tijolo, porque já tinha uma fundação no terreno, teve que desenvolver tudo, a gente participou da limpeza, daí depois entrou a empreiteira e começou as fundações, a gente ajudava, eu já peguei dentro do artelente, para quebrar o cimento, que é uma das coisas que eu esqueci dentro da foto, entendeu? O trabalho é difícil. isso é uma diferença grande, se a gente for pensar em termos de obra de autogestão, aquela obra é deles, é uma obra pública, porque ela é feita com dinheiro público, só que eles estão lá, eles estão lá diariamente cuidando daquilo para que aquilo não seja abandonado, não seja impadido, não seja roubado, porque aquilo gera cuidado e gera um gasto, um gasto financeiro, de fato, e um gasto, imagina para aquelas famílias que estão esperando, morando nos prodígios, e esperando que aquela obra fique pronta, sabendo que já também tem quase 80% da obra feita, os prédios estão levantados, os apartamentos, vocês conseguem entrar e visualizar aquilo como uma casa, né? E a gente, quando toma no sol, que não é assim, a comunidade é organizada, incomoda. Então, eu digo, que é tudo, para tudo, para quando eles desistem. Esse é o objetivo, né? Já que não pode tomar no ar, mas, né? Eles não querem que a comunidade, o pessoal, né? Tipo, os moradores de cortiços têm esse poder de construir uma coisa tão grandiosa, né? Que é a moradia, coisa que deveria ser feita por eles, né? Se fosse o governo da terra, é o contrário. É a autogestão, né? Aí, acho que tem ponto importante para eles, né? Pouco importante para eles. É o que eu penso. É o que eu vejo. Então, a partir do momento que as famílias saírem e forem do guarda, também outras famílias vão acabar assumindo. Ou seja, a gente precisaria conseguir melhorar também os cortiços, para que outras famílias não venham e também fiquem com missões pecadas, né? Como é um projeto muito individualizado, a gente percebe de muitos técnicos, né? Ter uma presença muito próxima, né? Desses técnicos com o projeto, com a obra, com a população. E isso custa dinheiro, né? Além de custar dinheiro, leva tempo. Geralmente, esse retorno, ele não condiz com a lógica eleitoral, né? Então, os programas de melhoria profissional, eles se estendem, né? Com a obra demorada. E não são tão presíveis, né? Então, não tem retorno político imediato. É uma situação muito difícil para eles. Só que, ao mesmo tempo, se a gente não tivesse lá com eles, eles estariam hoje sozinhos. Mas, uma vez que você está lá, fica muito claro, assim, como que é a atuação mesmo delas, da associação como dono, das outras mulheres envolvidas, né? De mulheres porque eles são mesmo... São todas as mulheres. Então, existe um trabalho ali que é muito impressionante, assim, que é muito... É muito interessante de se ver. Uma força que motiva, assim, que, sinceramente, não sei lá onde elas tiram, assim, porque elas montuam. Elas querem ficar lá, elas querem voltar para permanecer, né? Para permanecer naquele lugar. De uma maneira diferente, óbvio. Porque todo mundo quer vir para a Rádio Unida, né? Agora, a nossa resistência não é só nós identificar. Nós vamos identificar e vamos também querer melhoria para o nosso bairro. Que nós também somos seres humanos. Nós somos clientes também. Eu comecei a acreditar e conhecer o que é coronavírus, o que é bater de frente uma vez, né? Assim, só a gente se coloca, né? Não é... Não é... Bater de frente com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Com a chapa, não. Igual a nós de muitos outros. Aí, a gente já veio, né? A gente tá falando de direito. Porque, antes, eu até criticava o MST, quando eu via aquela população de MST, aquele brilho de voz, né? Os caras tudo que iam ali de frente com a polícia, os caras tudo doidos. É tudo... É tudo... Guerreiro, né? Depois que eu via aprender o que que é isso, né? O que que é a luta do povo português, né? É isso aí. É assim, é um trabalho muito difícil. Algumas pessoas fazem um trabalho de formigo, de humanos. Mas assim, a luta em si é o que, de fato, não vem as pessoas. Essa é a verdade. A participação dela direta aí. Por que que eu não acho que eu acordo um dia pra fazer tudo isso? Construir uma revolução com os trabalhadores. É a palavra. É a revolução. Eu acho que o poder mora no povo, os trabalhadores, eles não... deles que estão lá hoje decidindo o que de mal vamos fazer no dia seguinte. Enquanto esse... essa engrenagem funcionar dessa maneira, com certeza nós vamos continuar lutando por apenas ter uma moradia, por apenas ter um concreto, chamo de obrigação da Prefeitura, por apenas se sujeitar, de acordar e dizer será que vai trabalhar hoje? Tem que ser um ato de todos juntos misturados fazer um ato para acabar com a banca desse povo que está tirando tudo, né gente? Guerra da paz. Que tem uma guerra, tem uma guerra da paz. Tem um mundo junto. Organizados. scarf Versos E Nossa rapa é muito diferente Não estamos com seus demônios Decapitados sobre o papel Decapitaremos sobre o papel Decapitaremos sobre o papel Nossa rapa é muito diferente Não estamos com seus demônios Decapitados sobre o papel Decapitaremos 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 sobre o papel Bom, para mim, em verdade, esse filme é sempre Basta emocionado em apresentar esse filme aqui esse lugar de rebeldia a palavra revolução ganha outro sentido queria só encerrar aqui só chamar a atenção para algumas coisas para a gente poder debater são três localidades no processo de oficinas a gente construiu foi construído no diálogo nós participamos das oficinas três campos da atuação da ciência técnica autogestão é um modelo que já tem experiência tem experiência urubai há mais de 50 anos aqui quase 30 anos de experiência aqui mais de 50 anos de experiência aqui no Brasil em São Paulo tem um programa de financiamento tem agentes, tem um movimento organizado mas a gente viu aqui o caso lá de Mãe de Santo que é uma uma obra de autogestão no terreno público no centro da cidade com uma associação de cortiços que moram naquele lugar que organizam suas vidas naquele lugar e que entretanto está lá parada há quatro anos cinco anos porque tem déficit em voo em soco crédito solidário enfim então quando a gente apresenta um monte de coisa no projeto o projeto tem quatro tipologias chique não estava salvado tem quatro tipologias tem área para a economia solidária tem área para a recepagem de lixo para a separação do lixo enfim tudo que aparece no projeto os projetos que a gente deseja quando se ou para se realizar na prática enfrentando uma série de dificuldades ou no campo das pejorias habitacionais que aparece principalmente com o caso de Adema com aquela casa do seu Pedro que tem a banheira que é um personagem do filme praticamente e o outro campo que é um campo que tem mais difícil de reconhecer que é um campo da resistência a gente costuma falar lá na PABU discutindo isso mas o advogado ele defende um bandido se um arquiteto apoia uma ocupação de terra ele pode ser acusado de estar fazendo um lojamento irregular contrair a 766 então a própria atuação do arquiteto nesse campo da resistência que é o tema do evento aqui ela precisa ser reconhecida precisa sair da sombra em Minas Gerais tem um grupo lá que trabalha com as ocupações projeta a ocupação desenha o lojamento da ocupação apoia a ocupação de um jeito decisivo e esse é um trabalho que é onde o nosso conhecimento técnico pode ser colocado a serviço de grupos organizados como a gente está aqui então falando de espaços de esperança no meio de uma crise de valores categorias de modelos mais do que a própria crise econômica financeira eu queria só terminar chamando atenção para uma revolveria que me causou bastante alegria recentemente que coloca a gente nos problematiza o papel da formação não sei se vocês devem acompanhar nesse caso da escola de abertura da UFMG onde o professor propôs um projeto de Casa Grande o projeto se chamava Casa Grande o nível de violência é tanto que propôs o projeto Casa Grande com oito dependências de empregada uma casa de 800 metros quadrados num lojamento fechado na Nova Rima na região metropolitana da Horizonte e ele fez essa proposta e os alunos se revelaram e falaram não vamos fazer e essa proposta ela reproduz a violência entre classes ela reproduz a nossa estrutura da nossa sociedade democrata isso é uma violência contra nós contra os nossos estudantes a gente tem que fazer isso acho que eu tenho um tema para a gente discutir mas afinal de contas se o cliente a gente contrata a gente tem que fazer oito dormitórios mas assim por que que é se quer um exercício de projeto de eleitores academicamente um lugar onde você tem quase limite de implantação qual o sentido de um projeto desse então eu acho que esse caso nos inspira os professores e profissionais acompanhar as demandas e as necessidades que entendo a nossa base social que são estudantes de arquitetura os movimentos com quem a gente tem em relação as pessoas com quem a gente convive que a nossa base social cobra da gente acho que a gente tem um compromisso de formar arquitetos formar arquitetos com especialidade com capacidade técnica para dar resposta para problemas que tem que ser interpretados para enfrentar soluções para problemas que tem que ser totalmente interpretados e é visto e para formar mais do que esses super especialistas homens e mulheres cidadãos que podem contribuir para a transformação social do país obrigado bom vamos vamos para os levais alguém queria conferir boa noite meu nome é Daíra eu sou meio remática e eu sou boa noite de obra nesse evento hoje enfim eu participo do escritório desde 2012 e estou em praticamente transformar e já estou tentando regressar de alguma outra maneira no mercado tentando me aconturar nessa experiência que realmente acredito nessa luta e a noite foi super inspiradora tarde foi super inspiradora amanhã foi super inspiradora e olhar esse vídeo e olhar sempre é uma coisa que enche a gente nunca esperança uma coisa de um parque para algum lado mas é uma maneira que eu discute com o meu colega e de parte eu discute um pouquinho entre outros e-mails uma coisa que eu senti falta para discutir que eu sei de repente vai vir com duas vezes que tem e outros colegas queiram responder também sobre isso a gente leva todos os modelos quando a gente enxerga a comunidade e a profunda nela a gente enfrenta várias dificuldades entre elas passando o diálogo linguagem são várias coisas que a gente tem que trabalhar e a gente começa a gente enquanto estudante muita vez a gente vem com o recorte e a gente está se aturando nisso e não se aturando no sentido prestativo mas realmente tentando quebrar um pouco essas barreiras e a gente acaba enfrentando não só problemas nessa esfera mas acaba se deparando com conflitos territoriais dentro da própria comunidade isso pra nós é sempre tudo é uma coisa que às vezes aparece muito tempo depois aparece de cara e eu gostaria de ouvir tanto porque a população não é muita entre as lideranças e os afetos e os dinheiros pra nós isso parece como você é tipo super possível mas a gente gostaria também de ouvir um lado bem disso certo oi 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 glúteo enfim é essa pergunta sobre esses convictos inclusive de discordância dentro da própria comunidade estudial nós vamos fazer um bloco de três perguntas e passamos a palavra pro Caio pra não ficar muito bom você parabéns só um dos feitos bem simples a primeira tem um técnico do Aleano Maravena uma passagem que eu gosto muito queria saber tua opinião ele fala que não só o arquiteto mas de uma forma geral a gente está estudando se preparando dialogando e fazendo esforço incrível enorme orgulho pra ter a melhor resposta do mundo pra pergunta errada então ele fala que talvez seja muito melhor economizar muita dessa energia que está sendo empenhada na resposta pra tentar primeiro entender a pergunta tentar formar a pergunta e segundo e por último quer dizer o que fazer diante da percepção de uma realidade tão concreta dura e necessária e urgente e ao mesmo tempo do outro lado que tem uma inércia tão absurda de toda a sociedade do sistema capitalista político e se a gente tem que buscar paz ou guerra paciência ou tentar escalar amor ou resistência lei ou revolução bom mais alguém pessoal pontuar na mesa e até a frente bom 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 muito legal fazendo essa atividade aqui na terra da revolução do governo e eu acho que esse debate passa por uma discussão do tema que o tema que está sendo abordagem a questão da terra e do direito não sei se o debate é arquitetura ou o único porque eu sei que o debate é o direito do acesso à terra esse é o debate se nós trazemos esse debate à forma a gente quer fazer a resposta política se nós aprelarmos a experiência da discussão da construção da casa a gente vai cair em um debate que não responde à pergunta do tema frutuante na década de 80, 90 a construção da 8ª moradia a gente sabe que quando inclusive a gente perdeu a militância quando a gente começou a se inserir na seara das cooperativas inclusive os problemas políticos isso causa também a foto que está colocada em uma volta na ocupação que a gente fez um movimento moradia acionou um movimento científico que foi na loja cidadora na Nova Horizonte o que garantiu aquele conjunto de casas naquele território lá no Alto Pásco do Diário no Alto Cristo foi a ocupação da terra foi a ocupação da terra o que trabalhou a ideia do espaço e do direito a habitação foi a luta pela terra então eu acho que a gente deveria fazer a busca da resposta a isso o papel do arquiteto na busca da construção a uma nova sociedade que passa pela guerra pela terra e ali os nossos sindicatos as nossas missões das nossas universidades tem que abusar para isso nós podemos ter por exemplo um galco que se junta que se junta aos seus rumo para criar direito na cidade a gente não tem uma razão é puramente que é para investigar os nossos inimigos com alguém que vem do seu trabalho e são os trabalhadores do mercado que está aí para se falar isso Porque esse decreto é um decreto vinte para alguns que nos dizem, se usa o local, tira isso duas públicas, altaquinhas federais, para fazer projetos próprios, projeções próprias, como hoje eu paro, senhor Giovanni, com médico, no local Santa Catarina. Então esse debate, depois, faz o maior custo da nossa, política, ética, e não dá para a gente ficar conversando aqui, porque o governo Lula, aqui, ali, minha casa, minha vida, claro, depois, eu participo do projeto de construção, de habitação no campo, e não teve um novo governo, nem lá no início, do BNH, que botou, vou concentrar lá no interior, que temos favelas e nas favelas, do interior. Muitos capitais, que tem um erro, que também tem uma meta, e são personagens, que eram os outros, no interior. Porém, não tem um erro, porém, não tem um erro, porém, não tem uma meta. Você era uma meta, não tem uma meta. E se você Grandão, você vai ter uma meta, você vai ter um erro, e não tem uma meta. O nosso rival é reforma urbana Não é reforma a criatura Ela me julga O Estado de Estado Não perde, é isso Me julga Tem que ver como tem Saber por isso Ninguém gasta mais O que pode E ninguém quer mais O que precisa Então eu acho que ele pode E deve tentar muito mais Para o diretor É aí que tem o arquiteto Para mudar esse processo Por quê? O que é o órgão dos governamentos O que é o órgão dos governamentos O que é a função social e a comunidade E para ter o que é que tem que ter Tem que ter no mapa Dizer que vai ter creche Vai ter escola Vai ter habitação Vai ter bolsa de saúde Vai ter transporte público Porque se não tiver O capital não tem E é isso Alguns podem E eu lembro Os arquitetos nossos Discutir essa questão Até o final Recompanha Passar o vazio Quando você não consegue Conceder Que isso é disputa Da função social Da comunidade Da função capital Então Até a palavra De todos os movimentos Mas nós temos que nos achetar Como problemas de solução Exigir a escola Exigir o poder público Exigir o prefeito Do vereador Exigir nós mesmos Ou a gente vai ficar Fazendo discurso De reforma urbana Reforma agrária E só de De vir De passar Então eu acho que Nós sentimos Um trajeto De atendecina Aqui para aqui E a experiência do Dubai A gente ia ir O que é que é A guarda A guarda A guarda Está cuidando Não A guarda Está cuidando Nós temos Inclusões Maiores Que nós temos Então é isso mesmo Grupo de arquitetos Agitando a fazer A ocupação A gente fazia isso Desde a meio tempo Viramos Com o direito Tudo isso Entendeu Achando que estava resolvido Que o governo estava resolvido Governo é governo E para quem Governo é governo Um conjunto De questões públicas Que são Trientas ideológicas Vai ter que fazer Isso de conta Faz uma avaliação Do Deus Do diabo Agora nós Deixamos a disposição Nós Nossos ativos As nossas igrejas Os nossos centros De direitos Porque na década De 80 O que que era? Biologia da educação Você pegava Uma pessoa Que tinha que ir E mostrar E não fez isso Com a gente Hoje não Hoje não Todo mundo Progredou O que é A gente A gente Retrocedeu Porque a gente Saiu O urbano Para O arquiteto Como é seu nome? Sidney Sim, Ribeiro Sim, Ribeiro Bom É para a gente Debater Não é uma questão Não tem resposta Obviamente Bom, primeiro Para a Marina É tudo mentira Esse negócio Da relação Arrônica Realmente Porque é conflito O tempo inteiro Aqui a gente Na mesa anterior Falaram assim Ah, daí a gente Foi debater E os moradores Falaram assim Não, mas é uma vaga De interagem Para cada um A gente faz Oficinas De projeto Participativo Dito projeto Participativo Aí isso aparece Assim, né Lá em Aluna Falaram assim A Gabriu Faz projeto participativo Não, não é isso Você tem que construir Não tem um jeito De fazer Projeto participativo Não é um jeito De fazer É um processo É um processo Que você abre Para discutir Enfim Porque a gente sabe As questões que aparecem São essas Qual o tamanho do apartamento Vai ter vaga Para todo mundo É casinha Ou apartamento É prédio Alto Vai ter vaga Doce As questões São essas, né Quando muitas coisas Já estão determinadas Aonde vai ser Se é uma terra Que está Uma larga Que muda Que pariu Ou direto No mato Onde a cidade Vai chegar ainda Eu participei De uma banca Com uma Uma De um mestrado Em Goiânia Eu vi até tinha gente Com a camiseta Do Ené Que rolou lá agora Falando do Jardim do Cerrado Um conjunto E lembro agora Quantas mil unidades são Você olha Não tem nada em volta E aí Sim, né Tudo certo Tinha dentro da lei É seis Respeito O plano diretor Tem diversidade De tipologias Tem comércio Usos mistos Agora Em São Paulo É fachada ativa Não tem o negócio Fachada ativa É panaceias Qualquer lugar É fachada ativa Então Você tem Comércio Tem reserva De área de preços Para equipamentos Infraestrutura Só que você chega lá Com uma PL 60 quilômetros Está no meio do nada No vazio Então assim Plano diretor Desculpa Para a gente Debater Assim O plano diretor É Isso já foi Criticado Bastante A gente A gente Ficar apostando Que é o plano diretor Para resolver as coisas A gente Eu tenho impressão Eu acho que Você dá esse Desenvolvimento Dos anos 80 Que são muito Porque É o momento Que eu falo assim Bom Onde enterro Estão juntos Para desenhar Para fazer E a gente Passou 20 e poucos anos De democracia Onde É interessante Como Uma coisa Que é meio Virou fim Então O plano diretor A6 São Paulo Que era uma coisa Para você Garantir A função social Da propriedade Que não estava Na proposta Da reforma Que entra Na construção Nada disso O plano diretor Que era Que era o meio Ele virou o fim Aí você vai Para a câmara E fala Queremos a 6 Queremos a 6 Como se Ter a 6 Marcada no mapa Fosse a regularização Em si Fosse a produção Habitacional Em si Fosse o atendimento Em si Fosse a melhoria Do bairro Fosse a urbanização Então Eu acho que A gente É um momento Crítico Mas ele Também Nos coloca Diante Desses fracassos Que nós Mesmo Eu falo Também Eu fiz Joguei aquele joguinho Do kit das cidades Vamos fazer Formação Dos instrumentos Da cidade Valera Cobagem Porque as pessoas Começaram A pensar Nos meios Para chegar Nos instrumentos E não Na real Na coisa real Então Essa Como lidar Com isso Não tem Resposta Essas coisas É justamente Poder estar junto E dialogar Sobre isso Mostrar alternativas Às vezes Não tem Às vezes Está determinado Por um programa Por um jeito De fazer O Minha Casa Minha Vida Em entidades Ele é uma esperança Dentro do Minha Casa Minha Vida Mas ele é o Minha Casa Minha Vida Ele responde A uma lógica Privada De produção Sobre um argumento Totalmente falso De que isso é escala E é celeridade De que fazer Um milhão Três milhões De casas Era realmente necessário Isso se a gente olhar Tem outros dados Mostrando que É muito mais importante Você melhorar Urbanizar E fazer melhorias Nacionais Mantendo as pessoas Naquele lugar E reproduzir Essa quantidade de casas Que inclusive Em muitos lugares Representou Uma ação De remoção Para tirar as pessoas Dos lugares Em que elas moravam Para tirar as pessoas Das favelas Que estavam em áreas Bem localizadas Então Estar em celeridade Eu faço uma pontinha Bessa de padaria Assim Que é Se você tem Minha Casa Minha Vida Produziu Três milhões De unidades Entregou Três milhões De unidades Três Tornou Três milhões De domicílios Em Seis anos Sete anos Mais ou menos Em 2009 Até agora Sabe quantos domicílios O Brasil Produz por ano Alguém sabe disso Quantos domicílios O Brasil Produz por ano Um milhão e duzentos Entre um milhão e quinhentos Um milhão e duzentos Por ano Então Minha Casa Minha Vida Produziu Um argumento De combater O déficit internacional Que esquerda Direita Construtora O desenvolvimento Usa Esse Falando Vamos Convater Enfrentar O déficit Deputacional Que não existe O déficit Deputacional É um conceito Estatístico Ele O déficit Deputacional Aumentou A gente viu aqui Ele aumentou E aumentou A um de monos Com o anuguel É um dos componentes Do déficit Quer dizer Se você jogar uma montanha De dinheiro Para produzir Casas Nessa quantidade Eleva o preço Da terra Eleva o preço Do anuguel Eleva o déficit Então um programa Que bom Que é para Colabar o déficit E produz o déficit E aí E aí Não vou jogar Colar Completamente Porque a gente Tinha um processo Que estava construindo Porque a casa da minha vida Foi melhorando Aí melhorou As especificações Ele vinha no processo Ele tinha um campo De disputa Que é óbvio Que está destruído Mas a gente Não pode Se contentar Com o que está Para sempre produzido Escala a celeridade A autoconstrução Quem produz Sua moradia Os arquitetos Cedéus São as pessoas Que construem Suas casas Todos os dias É a autoconstrução Que produz A maioria desses 1 milhão 200 mil Por ano Isso não está Primeiro Eu vinha em casa A minha vida Com essa quantidade De dinheiro Que favoreceu O produto econômico Por acaso O produto de moradia Não é isso? Isso é declarado É Bom Então Quando a gente fala De acesso à terra Para pegar A questão do Cier É qual terra De qual terra A gente está falando Tenho certeza Que você Também está junto Comigo Nessa ideia E na vida Dos interesses De classe Bom As perguntas Do Cristiano Você já sabe A resposta Fala no guerra É guerra Escala é celeridade Não Leio Revolução Revolução Para mim Acho que Eu sou bem comportado Até Mas Essas coisas A gente tem que Enfrentar A partir Do que é Realmente Do que é O meu problema Eu não posso Usar uma referência Para ver Mas nessa coisa Eu concordo Com ele Porque Ele também O prêmio E tudo Como ele se fez Em cima De uma Prática Que O Peru Faz desde os anos 50 O John Gunner Já veio aqui Para falar Com todo o poder Os usuários Essa ideia De que Você mesmo Falou Não O Flávio De que Lá não tem dinheiro Para a habitação Tem para pagar Junos a dívida Então A questão De formular De formular A pergunta De entender Antes de pensar Qualquer resposta Mas de formular A pergunta Acho que É realmente Olhar As pessoas Construindo O filme Para a gente Foi muito Instigante Que você fala Porra Mas o cara Não mora O São Pedro Não mora Ele mora Num barraco Que na verdade Aquela parede De alvenaria Que aparece Atrás dele Onde tem O quadro Do Marx Tem a bandeira Do MST O jornal A verdade Que é o jornal Do MLB Ele é militante Do MLB Lá em São Paulo Lá no dia dele Aquela é uma parede Do vizinho Então ele está Calacrado Assim De um monte De vizinho Ele fala O mínimo É isso aqui O pico Do Minha Casa Minha Vida Que é muito maior Do que o espaço Que ele mora E que ele tem Uma banheira Uma banheira Banheira É necessidade É prioridade De uma banheira Uma casa Totalmente Mínima Com esgoto Aqui chega Aqui tem um esgoto Mas isso é normal Olha É normal É normal o esgoto E a banheira É necessidade E quando ele fala Assim A banheira Era necessidade Não é? O jeito De fazer a banheira Isso atrapalha Tudo que a gente Pensa como Política pública Assim né Porque Você tem A realidade A gente Fez uma pesquisa Esses dias Temos aí E estava Refletindo sobre isso Realidade Aí a universidade Faz algumas pesquisas Então organiza Sistematiza Classifica Coloca as coisas Num lugar E tal Aí vem O Estado E pega Alguns aspectos Dessas pesquisas Dessas pesquisas E fala assim Vamos agora Vamos pegar isso daqui Vamos colocar Orçamento Dinheiro Tempo político É Tem habilidade De execução É Capacidade técnica Então você vai passando Por um filtro Qual é a realidade Para a pesquisa Para as políticas públicas Para a execução Aí chega uma hora Que você executa Uma determinada coisa Que ela esquece Que tinha uma rivalidade Antes Que pode ser Totalmente diferente Você pode ir filtrando A coisa E ir para um caminho E chegar em uma coisa Totalmente diferente Acho que o meu caso A minha vida É um pouco isso As pessoas precisam De moradia Precisam Então vamos produzir Não, peraí, peraí, peraí Volta o povo É É É só isso É só assim Tem que fazer Então Os problemas habitacionais São muito diversos E eles tem que ter Soluções diversas E a mesma coisa Acontece Quando a gente Pensa Numa Uma 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 De que você No processo De projeto No processo Você faz Os levantamentos Da tomografia O cadastro socioeconômico Faz o levantamento Isso É um conjunto De informações Da base Para você desenvolver Um projeto E o projeto Dá base Para a obra Nada disso Também A obra Quando a construtora Pede A primeira coisa Que ela faz É uma reunião E fala assim Vamos alterar o projeto O levantamento É uma fotografia Na hora Que a gente Está trabalhando No dado Do censo De 2010 Para formular Política Pública E que Não sabe mais Então o levantamento Ele é uma fotografia Que os projetos E planos Se referem Aos levantamentos E as obras Referem Aos projetos Isso é Um encadeamento Que é Falso Também Ficioso Porque a vida É lá Os conflitos Eles estão lá É na hora De desenvolver O projeto Mas não é na hora Que desenvolve o projeto Porque na hora Você fala assim Ah, então tá Gente, olha Não vai ter Baga de garagem Ah, tudo bem Todo mundo aceita E tal A hora de ver Que não tem A baga de garagem É que é o negócio É na vida Que essas coisas Acontecem Não é Não é no momento Do projeto Nem no momento Da obra E a gente Está muito acostumado Eu acho que A sua inquietação Ela é Justamente porque A gente Forma como médico Quando você forma Ele tem uma parte De internato Ele tem uma disciplina Que é a relação Médio-paciente O arquiteto Não tem relação Relação ao arquiteto Ou cliente Qualquer Que seja Cliente coletivo Então quando você Está de cara Com uma pessoa Real Pode ser um construtor Uma prefeitura Um futuro usuário Você não sabe Aquilo Aquele Aquele Homem escândalo Aquelas Generalidades Que você tem Para Você ter um projeto Na escola Elas não servem nada Você tem que Fazer tudo de novo E é isso E isso é beleza Também É uma beleza Você poder Estar aberto Para questionar Isso Para se questionar Para questionar Também os seus valores As suas convicções No momento De desenhar E de dialogar A partir Dessa ferramenta Que a gente tem Que a gente tem Que a gente desenhar E por onde está Não sei se eu respondi Assim Mas Se você ainda tiver Questões A gente pode Continuar Alguém De um pouco mais Com alguma bondade De perguntar Alguma coisa Então vamos Encerrar Eu sou a Lime 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 Eu sou estudante De História Também Pela Lime Mas o espaço De hoje à noite Me deu bastante conforto Assim Porque A gente não pode Continuar alimentando Essas ilusões Na institucionalidade Eu acho que Em outros momentos Aqui Eu senti Que vinha muito isso Como se A gente vai aprovar A lei de ciência térmica A gente vai instaurar isso E a gente vai resolver E tudo vai começar A dar certo Não, gente A gente não pode Não ter memória E também pensar Que o golpe Veio só agora E que a gente Será que foi muito bom E não Quem aprovou A lei de terrorismo Foi a Dilma Quem começou os potes Todas as ideias Que a gente teve Foi no governo do PT Foi no governo do PT Que menos Se fez reforma agrária Então A gente não pode Se iludir A gente não pode Cair no erro De não ter memória Porque a gente está Em uma situação Muito caótica Uma situação Muito difícil De achar Que o que a gente tinha antes Era bom E o Minha Casa Minha Vida O erro que a gente vê agora Lá no século XIX O Engels já dizia Pô, essas práticas Fruturistas Não nos servem Não resolvem O problema de habitação Isso há dois séculos atrás E a gente tem mais E a gente está no mesmo lugar E a gente está no mesmo lugar ainda Vamos avançar Vamos buscar alternativas Vamos construir No cotidiano Vamos construir Esses espaços Que a gente falou De poder popular De atuação Junto com a classe trabalhadora E com os movimentos organizados É lá que a Arquiteta tem que estar Junto a serviço do povo Que o conhecimento Que a gente produz Na nossa universidade Nos escritórios do modelo Tem que estar atuando E nosso espaço de atuação A gente está pensando Nessa transformação Então eu acho que No espaço que a gente está agora A gente tem que A angústia que me tem é Como a gente superar Essa ilusão da institucionalidade Como a gente vai conseguir Realmente avançar Numa prática transformadora E não ficar sempre Voltando pra trás Dizendo, não Fui direto já Eu voltava no instituinte Então a gente tem as relações Mais avançadas Nacionais Do nosso país Comparado E adianta ter um papel A gente está lá no papel A gente tem que estar Com a outra cidade Com diversos instrumentos Que poderiam servir Para ter o melhor dos países Assim Está no papel Mas não está na prática Não está no dia a dia Não está no nosso cotidiano O papel não transforma Igual o Caio falou Sobre a questão das leis Então acho que esse é o grande desafio De um espaço como esse A gente pensar Outra prática Outra atuação Para a gente ficar só Para a gente ficar uma página Só para a gente ficar uma página Para que eu puder continuar a resposta Só um finalzinho Quando eu falei da escala de celeridade Não era a resposta certa Para a pergunta errada Era no sentido Que eu acho que a prática Que tu está trazendo aqui Do arquiteto É fantástica Só que eu estava falando De política pública No sentido de Como escalar a terceira E a solução real Do problema Não produzindo a população Mas começar a escalar Isso para a gente ver Essa evolução E só uma dica de leitura Para a gente mesmo Lenin escreveu Uma obra incrível Que fala sobre essa Correlação de forças De uma coisa Que chama esquerdismo Do ex-infantil Do comunismo Que eu acho que Traz muitas questões Para a gente entender Inclusive para a solução Do problema É que a gente precisa Compreender essa Correlação de forças Em relação à institucionalidade O poder de quem Detende Domínios E a expolição em geral E o nosso poder Eu acho incrível O que a gente está fazendo Em termos de Vê de coisa Mas a gente é absolutamente Fraquinho do embrionário E eu concordo Claramente com o tipo Perceber essa nossa Significância nesse momento É fundamental Para a gente não dar Um passo maior Com a coisa De ser esmagado Então Só para complementar Desculpa Eu tenho falado de novo Bom Cara Eu vou começar Pela pergunta Para depois fazer A observação E a pergunta São duas Simples e objetivas Como você Vê o sistema Nacional de habitação O que vocês veem Lá de São Paulo Sobre o sistema Aquilo que foi pensado Aquilo que foi O primeiro projeto De iniciativa Popular Da nova constituição Aquilo que foi Construído Com milhares De assinaturas Que levou 15 anos Para virar lei Que nunca Chegou na prática Aquilo que se queria Então a pergunta É sobre o sistema Como vocês veem o sistema E se você Entende Habitação Enquanto Política Pública E aí Tirar disso Agora Minha fala Também Sobre isso Porque Eu entendo Que enquanto Habitação E falando Agora na habitação Um pouco mais amplo Mas Enquanto a habitação Não for política Pública Enquanto o cidadão Que demanda Por habitação Eu entendo Que ele precisa Ter o técnico Engenheiro Ele quer Assistente social Como ele vê o médico Ele tem que ver Esses técnicos Como ele vê O posto de saúde Ele tem que ver O posto de atendimento Para assistência técnica Aquilo que o Gilson Está fazendo Lá em Brasília A população consegue Ver o que está lá Na presente Se a saúde Se falta remédio No posto de saúde Ele entende Mas ele está vendo Que o posto está ali A gente não tem Um posto Para dizer O posto de assistência técnica Está faltando hoje Tinta na impressão E o posto de assistência técnica Não vai funcionar Então não temos nem isso Então nessa medida Enquanto a gente Também fica idealizando A gente está deixando de fazer Os números Dos bilhões Que são autoconstruídos Demonstram isso Ao mesmo tempo que Como eu falei anteriormente Na questão do recurso Eu não entendo Problema de adaptação Não é problema de recurso Esse milhão De pouco Girou em ICMS Muita grana Porque o cimento Ele recolheu Os materiais São os materiais De mercado Ninguém Está construindo Com tetra Do próprio local Ele não está Tirando a madeira Dali para construir Você está girando A economia O dinheiro Ele só não é direcionado E aí é onde vem A lógica do sistema Agora Nós policotamos o sistema Na verdade No momento Que talvez O programa E esse programa Minha Casa Minha Vida Enfim Ele tem todos os problemas Mas nós também Enquanto sociedade Não fomos capazes De gerar Nenhuma experiência Melhor nesse período O que foi feito de melhor O que as universidades fizeram O que nós produzimos De melhor Ele tem Se a gente Nós podemos passar Uma semana Falando dos problemas dele Mas nós não fizemos Nada de melhor Nem na pequena escala Para construir Uma, duas ou dez casas Então Nós não temos Um modelo melhor Para assumir E esse é o problema Bom A minha pergunta Já foi Mas era isso Foi Na verdade A gente estava escutando Aqui A gente fica escutando Algumas coisas A gente escuta Várias vezes E tal Mas a gente também Fica refletindo É Eu se começar A gente discutir Aqui muitos Nomes de autores Eu vou me perder Porque eu não tenho Essa habilidade Mas não tenho mesmo Agora Sei que Várias situações Que acontecem Em relação a Alguns nomes de autores Essas reflexões Escritas Foram reflexões De algum tipo De experiência Ou de alguma prática E se hoje Ou no último período Nós tivemos erros Nós temos que Primeiro Avaliar Quais coisas E ver O que é que de bom A gente conseguiu produzir E o que for de bom Nós temos que A capacidade De reconhecer E seguir Aprimorando O que foi de erro Nós temos que desconstruir Porque senão A gente pode ficar Confuso Eu tenho muito medo Da confusão Porque quando a gente Está lidando Com a vida das pessoas A gente não pode ser Confuso Pode ser É A gente pode Inclusive perder A vida de alguém Você é irresponsável Capaz De botar alguém Numa linha de tiro No momento errado E isso Nesse momento Não tem espaço Para isso E daí Eu queria tirar Uma dúvida Quando o Caio Fala Que os movimentos Dispursam Eu queria entender Quais movimentos Que discursam Essa falsidade Da política Quando nós falamos Minha casa Minha identidade Que hoje A gente está Apresentando Uma experiência Que na minha compreensão Era o momento É fruto De uma construção De pessoas Que acreditam E estão buscando Esse sonho E na realidade A partir De uma pequena Experiência Buscando Alternativa Inclusive De enfrentar Esse estado Que está aí Que mais usurpa Do que Apresenta A proposta real Agora é óbvio Também Que A gente precisa Compreender Que momento A gente está vivendo E a gente não está Vivendo numa bolha Porque A gente tem relação A relação A isso For ver A experiência Ela da noite De novembro Que é uma relação Com várias feitas Vários riscos Agora Cada um A gente respeita O jeito de ser De cada um E por isso Que a gente consegue Canalizar Essas experiências A experiência Com a relação Da MLB Ela vem Do diálogo Com o Registro Com o Sérgio Lado Em Recife Então Nós Semos Primeiro e Com o MLB Para a construção Da MLB Agora É uma construção Que Em Porto Alegre Está Dando um exemplo De uma curta Responsabilidade De como se constrói A aliança E até hoje A gente pode ir Também Com a nossa Então Assim Ou a gente Amadrece Nesse sentido Ou a gente Começa A Ficar em seguro Entendeu? O que a gente Está querendo Buscar nesse processo Então Assim Eu acho Que não dá Para a gente Desconstruir algo Que na nossa Avaliação Assim Eu sou O movimento Nacional É defensor Da proposta Da política Da minha casa Minha vida Entidades Não mais Que alguns Acha que a relação Com o Estado Tem que acabar Com o Estado Para acabar Com o Estado E ter que construir Uma relação De força suficiente Para fazer isso A diferença Que aconteceu Em São Paulo Por mais Problemas que tem A política Que o Nabil A discussão Daí que alguns Aqui que ele Vem dessa área De arquitetura Cara Para mim A correlação Que ação No viagem Funcional Casado Passou Direta Na rua Foi Uma demonstração De que se nós Pegar O Estatuto Da cidade Quem usa Quem usa É direito É a Contra A Contra A Toda Cidade Nós Escrevemos Não aprendemos Isso Pelo A A Única Experiência Que eu Vi Até Hoje Da Experiência Da Toda Cidade Foi Sim O Debate De PT1 Provenci Na Cidade de São Paulo E A Capacidade De Diálogo Com A Ação Direta E A Institucional Enquanto Isso Não Acontecer Quando Nós Não Conseguimos Sintonizar Esse Equilibre Na Ação Nós Não Vamos Chegar No caminho Então Ficar Falando 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 Tem Várias A Toda Cidade Que Não Se Eu Acho que A Chega Porque Não Sei Ficar No Que Atacar Não Sabe Qual É O Acabou Dividindo O valor De Outros Territórios Que É Colheando O Interesse Por Exemplo De Algumas Construtoras Isso Sim É Compreender O Que Tu Tá Fazendo E Como Tu Tá Usando A Ferramenta Que Tá Usada Então Pra Min Não É O Problema Que Se Conseguiu Escrever É Como A Pegar O Autor Tá Comulação Que Teve ali No Pé Do Barro Zezé Morreu Mas Morreram Aí Tentando Construir É Significa Os Caras Seram Não É Não É Não Não Posso Ser Isso Certo Não É Então Assim Algumas Coisas Aprender Agora Pra Isso Mas Também Tem Que Fazer Nossa Missão De Casa Construir Uma Planação De Força Uma Capacidade Aliança E Uma Aliança Sincera E Daí Sim Então É Aliança Com Escritor Escritor Não É Não É Aliança Que É Com Essa Escritor Aí Mas Precisamos Avançar Nesse sentido Tá Esquentando Tá Esquentando Tá Esquentando Tá Bom Boa Boa Noite Todas Com 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 Todas Com Todas Nesse Tipo Acho Que Assim Que Foi Com As Mulheres Internacional De Florianópolis Que Virou Eu Tinha Que Virou Minha Baixa Que Foi Minha Mulher Nas Ruras Eu Acho Que Que É Simplizatório Eu Não Isso Que É Assim Com É No Ca Só De Mulher Mas Realmente Vira Então Eu Não É Pé De Sou Do que eu conheço a Federal, que eu consegui em 2015, e, bom, com as professoras voluntárias, com as parte de fora da cidade da Equila Móveis, que há muitos anos, eu conheci, a época de estudar em Brasília da Universidade do Mão de Cristo, e lá na mesa que se desenvolvia, lá já dizia que não há importância de arquitetura naquele momento, e inclusive ele toca com o enteboimento que ele fala, mas estamos na precariedade aqui para os nossos dignos, mas será que a precariedade está naquele momento, se a polícia vai ter em qualquer momento, quando se ir lá e a companhia meia vizinha, quando a população está vendo, é que ela quer ver agora que a polícia veio, não, então o aspecto do território deveria tirar a terra naquele momento, que é mais importante do que aquele outro, naquele ponto. Mas, não há uma arquitetura, foram duas arquiteturas, não há, consórcio, todos, e nesse sentido eu acho que o importante é, quando vocês falam, como, eu acabei de ter uma concha, de que esse consorcio vir, o que os arquitetos aprender, que há dentro do e-más, o básico, não está nem na física, a sua 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 ideia que é na física, é possível dizer isso, e para fazer, eu acho que esse exigente é para pensar aqui, o Caio, que é o Brasil, nós temos também o nosso irmão Gonzalez, que trabalha com o Banco, nosso livro, né, nós temos também o cinema, que tantos outros, e a gente tem uma organização aqui também, né, o nosso filho do Pai, o nosso ensino, que tantos outros, que devemos colocar uma outra pedagogia, uma outra forma de lugar, mas nós temos uma formação muito arregada por por isso, de classe média, os campos, o que a gente construiu na escola, na escola, na hora eles foram classe média, os estudantes de um ano, e mesmo na época, no modo disso, que ele debatia, os estudantes eram de classe média, e na hora de desenhar, olha como é isso aqui, olha como é que é aquilo, aquela ideia de fazer um desenho, uns pai lá, e como é, mesmo ali, escurra, esquerda, naquele momento, ainda vinha a questão de classe, mesmo mesmo naquela Quando ele morreu na arquitetura, nos deu a luz, uma par de estudantes ali, tem que ir de casa, tem que ir escondida. Porque é na hora de empate, que é o melhor da casa que é a menina do forno, tem que ir de homens. Agora ele sai daqui da comunidade, não tem medo de comer. Então a relação de tempo é totalmente diferente dos estudantes da guerra antiga, da geografia, então a gente comprou o quadro com a polícia em qualquer momento. Então a gente tem essa forma de colocar ele a ser mais fuso, é acho que na terra não falte o ponto. A gente não tinha que pensar, colocar na diretura de pressa para baixo. A partir do processo de construir, isso não vai levar, então não entenda. Então esse é um aspecto que eu queria colocar aqui para nós. Agora para todo mundo que eu quero dizer, que eu acho que faz parte da cidade, que nós temos lá no Brasil, que eu vou falar aqui, o indiano C. Jones, lá no Brasil, lá no Brasil, o velho, eles viram a gente para cima, o velho. Para que é outro casinho? Porque eu vou me negar lá, porque isso que vai acabar. O planejador foi levado, disse. Nós voltamos também com o planejador, não no sentido planejador formal, nós fomos brigando, nós temos ocupações, mas guardemos a cidade. E a partir de um barco, os cacabeus, os vereadores, os vereadores, os vereadores também, que as mulheres foram enormes. Nós temos que brigar de partida, nós começamos também. Os cacabeus para as quedas, e os cacabeus para as quedas, e os de ouro. Então, nós temos que brigar. Para a maioria, isso é planta diretor também. Então, é uma luta no passado, mas também o mundo é a questão da nossa cidade. Nós temos conhecimento, viu, o crente? Fiquei com o corpo dizendo, apla-diretor, vai. O problema é esse, é o sentido de que nós vamos se baixar. Nós vamos discutir, vamos discutir assim. Então, eu tenho que colocar isso. Eu tenho que colocar outro ponto. Porque eu tenho que colocar um barco. Só dois dias que eu quero colocar. Quatro dias que eu quero colocar. O governo tinha um barco. Eu sou do PT, mas eu sou do PT. Mas só do PT tem sete correntes. Qual é o que eu estou falando? Eu compro qual é? Eu sou do PT. Qual é o PT? Qual é o PT? Qual é o PT? O PT tem cinco correntes. Qual é o PT? Qual é o PT? Qual é o PT? Eu tenho que colocar é o PT aqui, o PT. Eu tenho que colocar aqui, a noite ela é um banho. Eu estou falando que acho que não sei se não é necessário. Não sei não, não sei se não estou falando, mas o PT você vê ao PT. E o PT eu teостico estou falando que tem umpreso de política. Mas eu não sei que o PT tem um усomão. Tem outras doenças às empresas de público? Quando toda da Universidade do Público, Apoio. Apoio. Ficou a minha família. Feita lá. Vamo pegar pra os meus amigos. Colega lá. Que tá desenvolvendo assim. Que eu vou pegar pra você pegar pra ficar com ela. Vai ir pegar pra ficar com ela. E vai ser bastante os militares. E se alguém tiver a pode ir pegar. Qualquer. Valeu? . . Foi progredor das pessoas todas Naquela união na periferia Eles não decidiram pelo meio Não via certo? Talvez quem o curso Eu te ligasse por aí Pra ter um modelo Um modelo Pra ter uma cidade Pela luna da terra Os recursos vão ligar O legal Os recursos são regulares Ou seja, o recurso Seja o recurso do Estado Que é nosso Mas tem Para que venha a para que A presença concretiva Então o modelo está de baixo Está de cima Nós não podemos Então o povo compre as conservadoras aqui, os refeitos. É a luta institucional, mas tem que ser isso na ocupação. Nas ruas não sai pouco nenhum. E eu falo isso na gente do movimento, nas ruas, nas baixas... Não vou roubar com o Brasil, para que seja grande não. Mas era uma luta na cor e uma luta institucional. Agora, a conferência da cidade dos nossos ministros, os ministérios, 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 lembram... Estou me esquecendo. Havia uma amiga que estava no governo, não estava no Nula. Por que ela foi pra lá? Uma grande briga para o mercado. Está com o governo. Então, nesse sentido, eu queria dizer que o ministério das cidades foi um fonteiro, até o momento do Sardegro. O ministério de Truma. Truma. Não é possível pensar isoladamente mais. Eu tenho que abordar todas as políticas do Estúdio do Ministério. E as cidades das dias da banhão que eu não conheço o governo do Dupla, A ordem deverá acabar, O~! Que eu fiz aqui na cor, Tarde vai chorar. Por que certa vez, Que nós vamos divulgar de centenas horas, para reduzir uma secretaria De vem votar. Sai於, cara. No princípio da competition, O juiz é irmão, Não do nome do negócio. Os caras estão fugindo para o eh produzir por meça para que eu dormia certa vez que hoje eu estou conseguindo isso tu vê o meu amigo Lula de 8 sou Lula? Não não, porque o Lula foi o que eu estou fazendo a pauta essa é a pauta maior e ele pegou uma parte da pauta porque fez o que? ah, fez as alianças que eu me perderia de quantas alianças? a carta de Brasil de 2002 de quanto? essa aliança vai entrar na mal e eu agora eu vou pegar o que é importante no passado pelo mundo? não não não, você não tem nada disso isso eu não sei de czym, meu querido por exemplo, eu entendo isso aqui não aqui lá o rabo eu não heo até lá todo da qual é arias? não depois qualquer um depois , mas quando eu tenho um negócio na servingé nas conferências nas políticas urbanas nós temos que ir ao surdo não ou isso eu tenho que irei no surdo não é o nosso sonho Aonde o SUS está sendo derretido Todo o mistério da população se conseguiu E antes do perdão Até no FKC estão sendo destruídos Por esse governo, não é o que eu estou Isso não acaba indo a correr Nós se importamos derretir O que nós conquistamos E o que não vai ser destruído É o que eu estou ganhando dentro Aí eu vou falar pra você De fato, vivemos muito bem Nós não estamos precisando de uma oferta avançada Na oferta avançada É um patrimônio civilizatório Nessas metas, eu não sei se fala em crimes Agora eu quero contar É o seu trabalho É o meu trabalho, mas o que eu estou fazendo De mostrar para a virtude Às vezes Que a aventura Vai ver Não é só Professor, eu vi um brilho Nos olhos dos estudantes Entendeu? Descredar a fome da aventura Descredar a fome A fome está com medo do povo E brilhar os olhos E lágrimas Sentir os olhos Mas eu sou sobrante E não Os meninos ficam lá Mas eu estou com olhas E saem sensíveis Porque eles vão capaz De matar o atalho Ou via a mochinha Aquilo que eu estou mostrando aqui É, portanto É um trabalho De ressensibilização De uma alimentação De uma alimentação Eu estava em que eles Me senti fácil de ver Porque eu estou com medo Realmente De um quartel E eles Isso Ensinei A arquitetura A barroca Eles não Viam dentro da lenda A barroca Da ausentada Mas quando estivei De vir no leste Vivia a vida indígena A arquitetura negra Em que o sol A lua É o Deus Não é o Deus Que a autofóbico A arquitetura É a barroca Redensível A arquitetura E por que é que eu disse Pena Tá Mas eu sou Eu sou Minha arquitetura Branca Dominadora Para encontrar isso E dar honra Vou fazer uma A arquitetura A arquitetura Então Quero contar aqui Para exercitar Essa A terceira versão É a redata No caminho O senhor Você não sabe Primeira Renata Os estudantes aqui A terça hora aqui Eu acho que Esse propósito O resultado É a esperança Dos estudantes Que um país Que está Enredendo Nós estamos Há 80 anos Meu pai Eu sou Eu tenho vergonha Nós estamos Parabéns Eu não sei Mas eu acho Eu já 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 Então, a política aqui está sendo acabada, está acabando de fazer isso aí, cara. Então, a gente só queria colocar esse tempo aí dentro de a gente construir um conjunto duro. Agora, tem uma coisa que a nossa profissão tem um problema. Nós temos uma população tecnológica. É muito difícil o que vai ter, porque ninguém vai projetar e entrar lá. Né? Acabou com a altura. E só se faz com o que ninguém controla. Agora, eu sei que a arquitetura é difícil, que a arquitetura é a palma, cara. Nós estamos somados a não, não, não sabemos o que é que é o indeterminado na arquitetura. Que não tem um caminho que seria mudar o fim. Mas nossa profissão muito perfeita com o cientista que nós queremos ter antes do fim. Não é? É isso? Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. O que é o que é a cidade do Jornal? Não, é o seguinte. Eu queria continuar em um dado. Eu queria continuar em um dado. Em 2008, eu fui anunciar em uma universidade. E aí, eu... Tinha um grupo de novem versáticos. Eu tinha um estrope de terra para lá. Esse novem versáticos, vendendo um peixe que a casa minha vida por um lugar e o lugar comprou e foi uma horrorosa, porque não tinha droga com a cidade o contato do parque que é um projeto, um programa que tinha droga com a cidade e aí os movimentos depois que o o trator minha casa minha vida começou e não tinha mais gente o sistema nacional de habitação de um social tipo fantástica pegamos essa água, etc. assim, então, e fizemos coisas muito interessantes e parece que estamos com minha casa minha vida que dentro do o nosso plano, o programa pelo menos fizemos coisas muito interessantes e, fundamentalmente, a vida de norma cidade hoje agora, que está acabando com o conceito com o conceito da cidade com toda a estrutura da política da cidade Obrigada passamos então agora para o Caio para nós encerrarmos o debate Está tudo fácil de responder aqui vou responder rapidamente não, a gente pode continuar, talvez, tomar uma cerveja e continuar esse debate que é muito interessante entendeu? não sei quem ano foi embora, né? Caí! a gente vai conversar não, olha, acho que as questões todas elas estão, na verdade, nesse nesse embate que a Caí me perguntou assim como superar a ilusão com a institucionalidade, né? assim, primeiro não pode ter ilusão com a institucionalidade e a questão é assim é todo dia essas coisas é um trabalhador você trabalha como arquiteto você vai no conselho o que você, o Ezequiel, como liderança de movimento amanhã tem que ir lá tem a forçação tem a assembleia e tal então, o que a gente faz amanhã? ah, eu também não acho legal as pessoas trabalharem para construir a sua própria casa mas se aquele grupo está decidido a fazer isso acha importante e tal é, vamos despeitar essa decisão o que você faz amanhã, né? a gente tem essa pergunta é o que fazer? é o que você faz amanhã? amanhã a gente faz o que tem que fazer enfim a gente, às vezes e aí no entardo de personalidade é lógico que se barraram porque não teve participação do plano do diretor o plano diretor do do Caçado que é lá em São Paulo foi barrado pelo Comissário Público porque não teve quantidade suficiente de audiências públicas é uma conquista quer dizer tem uma brecha que você diz que você entra a questão é bom, e aí tem que o plano diretor você está muito ouvindo a minha questão? eu acho que meu 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 interesse aqui minha é o que eu pensei de contribuir era justamente para a gente se provocar nisso né? se provocar nesse aspecto a pergunta diz aqui é o faz assim não, mas que movimentos fizeram isso? todos? todos todos os movimentos o Leonardo falou exatamente o que ele falou quer dizer você tem você vinha no processo no projeto de moradia antes do mundo ser feito né? construindo uma ideia de o que seria o que seria o que seria na cidade de como seria uma política habitacional diversa né? um sistema com fundos conselhos com uma estrutura de participação e não sei o que e um plano nacional de habitação que não havia um coordenador que estava estava pronto estava elaborado que falava não falava assim ó produz tinha muitas alternativas tinha sei lá oito programas né? oito programas aí o que chega na minha casa na minha vida peraí deixa eu ver aqui é um planar muito confuso esse negócio deixa eu pegar aqui o que é do planar ah então é a barata ah minha casa na minha vida já está fora não lógico você está fazendo habitação para pobre e é mesmo as pesquisas todas estão mostrando o nível de subsídio que teve para acessar para as famílias de baixa renda pagarem 10 anos sem juros isso é impensável já foi na água pouco tempo atrás né? agora olha que loucura em São Paulo por exemplo muitos movimentos eles eles apoiaram porque aí o movimento isso acontece de participar um pouquinho dessa festa aqui ele dá aqui um pedacinho me dá com a vida de tarde vou fazer algumas coisas aqui fez nada 2% do volume de recursos que eu tenho traz a minha vida como média isso foi dos princípios de contratação e que em São Paulo os movimentos agora como que funcionava o programa de mutirão na Luiz Verunquina na CDKU contratou começa cada projeto e tal você por isso que eu falo a minha casa é a minha vida que entra em uma lógica privada de um movimento estou comprando terra lá em São Paulo para poder produzir eu acho que não sei como em outros lugares estou comprando terra teve caso do movimento contratar um avaliador imobiliário para elevar o valor da terra tá? para elevar o valor da terra para poder para poder como que o proprietário estava a caixa fez uma avaliação abaixo o proprietário está pedindo mais o movimento contratou para elevar o valor da terra que loucura é essa? olha que loucura os movimentos disputando terra ah, mas essa é minha em lugares onde a terra é escassa em São Paulo mais escasinho essa é a diferença que eu ia conversei com o proprietário eu não tenho a opção de compra aqui e tal a questão é que o meu casa da minha vida identidades ele ainda tem a minha casa da minha vida e o meu casa da minha vida é muitas coisas tem exemplos muito interessantes muito legais virtuosos a gente não é o caminho fez isso faz isso o que você faz amanhã? faz um projeto da minha casa da minha vida negocia com o proprietário ele vai comprar ele vai contar fecha e não sei o que o que você faz amanhã? é fazendo e fazendo mas não vamos usar essa prática para justificar os desastres que aconteceram temos que ter uma visão crítica a todo momento sobre isso então os movimentos defenderam por exemplo o tal da faixa do e-mail eu acompanhei isso um monte eu fiz mais de 40 estudos que não foram para frente na minha casa da minha vida mais de 40 faz desenho isso aqui vai fecha a conta o proprietário vende isso aqui não vai dar certo enfim mas muitas vezes quem que bancou isso? as associações lá 10 reais 20 reais 20 reais bancando para fazer essa fase de estudos o movimento defendido a faixa do e-mail porque as famílias que os movimentos estavam mobilizando tinham a renda que ultrapassava os 1.600 reais naquela época e aí falamos não mas é que nosso público aqui está meio acima a gente foi numa inauguração de um empreendimento que a gente tinha projetado o rapaz veio falar assim posso falar aqui tranquilamente eu agradeço muito a liderança falando de tal porque eu larguei o emprego para compor a renda só com a renda da minha mulher e porque eu acreditei agora aqui não sei o que então o que que era se tivesse dois compor uma renda maior que eu me sei se ele largou o emprego para compor a renda só da esposa para poder entrar aí o que que é não tem mais pobre não tem mais onde estão os pobres a questão é porque quem vai no movimento ele tem que estar ele tem que aceitar entrar numa rede entrar numa numa luta né e a galera a maioria da população está fazendo sua casinha lá o que que é o Fábio falou assim né que foi ele precisa saber que ele vai precisar de um técnico não sabe ele não precisa de um técnico ele não precisa de um técnico vai tá ele vai fazendo um monte as pessoas estão produzindo precariedades estão mas não faz parte da noção da maioria da população que a gente já tem que ter assim média a gente vai lá e traz um pedreiro mais próprio para fazer seu puxadinho fazer sua ampliação né os dados locais escrevem para a gente tipo vamos para chorar enfim nos provocar né realmente porque escala e celeridade para quebrar a questão que o Cristian voltou né é é serviço é o serviço que é a arquitetura é a arquitetura como serviço não é a arquitetura como o momento do projeto no momento da obra se nós tivermos uma dor de barriga em 2065 tem uma dor de barriga agora liga lá uma de dois salão na porta leva a gente para um hospital se amanhã a mesma pessoa tiver outra dor de barriga eu tenho um saco aqui tem um serviço imagina isso o que é tem um hospital esperando dor de barriga né existe um serviço esse é o princípio do SUS eu me lembro de um debate quem foi da Nópolis na Nancur de 2009 eu falei não porque era do SUS da habitação o Zezel falou assim não é SUS não é SUS SUS é universal se a gente se o sistema nacional e a assistência técnica ele tem que é o foco ele é para vender gente pobre para vender pessoas que não tem que baixamente que precisam ter o direito a assistência técnica ou a produção de moradia eu acho que a gente está realmente nessa nesse embate agora de ter uma série de conquistas que a gente achou que eram muito muito importantes e foram a gente viu algumas coisas acontecerem isso derreter como o Nino colocou mas ao mesmo tempo a minha minha provocação aqui era para a gente mas a gente para debater para voltar o que a gente estava tinha antes né minha casa minha vida foi negociado com as construtoras que estavam nos lados do que ter não passou nem para o Ministério das Cidades não passou para o Ministério das Cidades aí o Ministério das Cidades ele fica o que teve não mas agora vamos dar uma especificação mínima vamos melhorar melhor o acabamento não mas o melhor vai ser então tem que subir o teto é isso foi isso é uma um programa que a gente não tem que ler aquela expressão acende uma vela para Deus e uma para um diálogo mas no Minha Casa Minha Vida ele acende a mesma vela para Deus e para um diálogo né é a mesma vela porque produz porque produz moradia atende a população que precisa sim mas ele favorece as construtoras o soco de terra a expansão o local da cidade uma série de desastres e colocou os movimentos num circuito que é difícil de sair né aí e aqui o que vai fazer eu não vou aceitar o dinheiro dos coxinhas né você falou eu não vou negociar mas eu estou com um monte de gente lá porque é óbvio é óbvio porque porque as famintas elas estão organizadas aqui é lógico que você tem é papel do movimento negociar o tempo inteiro a gente viveu isso lá em São Paulo né o governo Marufo Bida né Mário Lopes os governos tucanos todos enfim você tem que sentar tem que negociar tem que avançar aqui retroceder aqui e tal é a gente está o tempo inteiro nesse conflito entre entre fazer o que fazer com as condições objetivas que se se colocam naquele contexto histórico e ao mesmo tempo conseguir pôr a cabeça pra fora e olhar e respirar e falar não peraí mas não dou senão a gente fica só fazendo a mesma coisa e não se não se questiona mesmo da sua própria da sua própria prática né então é e a a ideia do filme a provocação do filme né é justamente pegar não só o tema da assistência técnica a gente pode ampliar autogestão é um campo um monte de lacunas um monte de buracos porque você vai fazendo as coisas a gente fez uma pesquisa fez uma qual que é a via cruz isso pra você conseguir estabilizar o empreendimento né vai negociar no terreno faz opção de compra faz levantamento das famílias aí o proprietário fala vou é não quero não vou prender aí volta três carros colocar isso de novo negociar o terreno procura faz corretores de imóveis chama corretor de imóveis pra procurar aí volta é assim isso ocupou a mente do coração e a prática a energia dos movimentos durante esse tempo em todo e é as favelas alisaram né as pessoas continuaram produzindo essa moradia do seu jeito então é uma é uma provocação pra todos nós eu estou falando estou falando como o parceiro fala pra todos os movimentos será que tem que construir mesmo um milhão de casas será que a luta é pra passar de 2% pra 10% é será pra será que é mais dinheiro pra ter casamento de identidades ou é de novo reconhecer as diversidades as necessidades da população que são muito diversas muito diversas em cada cidade em cada lugar e tal e a gente acho que tem uma atitude crítica em relação a isso pra poder enfrentar o bicho que é feroz mais ou menos obrigado né a gente fechar o chat que é um tanto na cultura do mundo quanto na sociedade até é exatamente exatamente por isso que a lógica é a lógica que vale a mesma lógica do documentário exatamente obrigada então agradecemos ao Caio pela disponibilidade da excelente conferência proporcionada a todos e pedimos desculpa a quem gostaria de continuar levadendo porque o prêmio é muito bom mas o horário deve ser encerado então amanhã todos às nove horas aqui nos filmes obrigada tchau